Pessoal, estou refazendo esse vídeo, pois o anterior possuía erros. Como eu desejo ajudar e não atrapalhar, removi o vídeo antigo e estou refazendo neste. Online ou Offline? Como e quando jogar? Bom, a comunidade desse jogo é maravilhosa e me corrigiu com dicas fundamentais para poder explicar qual das duas funções escolher. Começo dizendo que, depende. Sim, vai depender do tempo que você leva para concluir o estágio, mais a soma da transição entre um estágio e outro. Por exemplo, no modo Offline leva-se 26 segundos para concluir o estágio. Então a cada 26 segundos Offline, você conclui o estágio e obtém toda a experiência, ouro e os outros drops relativo a esse estágio. Se fosse terminar um estágio online em menos de 20 segundos, somados mais 3,5 segundos que leva-se para mudar de transição entre um estágio e outro, você estaria fazendo em 23,5 segundos, ou seja completaria o estágio 3 segundos e meio mais rápido que Offline, gerando assim mais ouro, experiência e os drops relativos do estágio. O melhor tempo de conclusão de estágio online, é fazer todo o estágio em 10 segundos, pois em 10 segundos com mais os 3,5 segundos de transição entre um estágio e outro você completaria o estágio num total de tempo de 13,5 segundos. A metade do tempo que você levaria para completar um estágio Offline, ou seja você recebe duas vezes mais ouro, mais experiência e consequentemente droparia muito mais itens no geral. Então a dica é online e só vale a pena se você fazendo abaixo dos 20 segundos acima disso não compensa, e o ideal mesmo é na marca dos 10 ou 11 segundos. Bom pessoal espero ter ajudado e espero ter sido claro agradeço a todos por terem me corrigido no vídeo anterior, não quero fama nem nada somente ajudar a comunidade a avançar e seguir progredindo no joguinho. Se você gostou deixa um like e se inscreve para poder ter mais dicas ou notícias sobre o jogo e outros jogos da mesma categoria. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.